Aí, família, é o seguinte, cara, tem uma novidade, batemos os 30 mil inscritos no canal, cara, muito obrigado, rapaziada, obrigado demais mesmo, quem tá acompanhando, quem tá chegando com dois pés na porta, cara, muito obrigado, só tem isso a dizer, cara, muito obrigado, sério, e galera, é o seguinte, tamo na meta de querer bater 40 mil inscritos até o final desse ano, será que a gente consegue? Se a gente bater 40 mil inscritos até o final do ano, eu vou sortear 3 faquinhas, 3 faquinhas até o final do ano, 40 mil, será que a gente consegue? Então, vamos ajudar o tarebão, manda no canal pra todos os seus amigos aí, vamos chegar somando com dois pés na porta, pra ajudar a bater esses 40k rapidinho, fechou, rapaziada? Posso contar com a coisa de vocês? E tropa, também, ó, a metinha, vamos ajudar a bater 20 mil seguidores no Instagram, segue lá no Instagram, rapaziada, taruxd, naquele pique, tamo na meta de bater 20k, fechou? Obrigado demais, e bora pra cima, rapaziada. Mês de novembro, Black Friday, Nest Store, melhor loja de skins do Brasil, é o seguinte, mano, se você usar o meu cupom durante esse mês de novembro agora, você vai tá ganhando o dobro de desconto na sua compra. Você também participará do sorteio mensal da Nestra, e pra melhorar, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de sorteios exclusivos com prêmios muito maiores, entendeu? E outra coisa, usa o cupom do pai lá, tira aquele print, me marca no Twitter ou no Instagram, que eu vou dar um salve aqui nos vídeos, naquele jeitão, fechou? Então corre lá, cara, Nest Store, melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store, que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo, e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Seguinte, mano, eu tenho a cal roubada, mas Ju, passa a cal. Ah, eu não tenho nada, não. Então vai rushar B, então, rushar B. Faz um 8 pra nós aí, Orozuki. Faz. O BTK tá falhando. Tá ligado. Ai! Esse é o segredo. Bora, aperta W. Nossa, bota W no piso é coisa de c... L. O moleque não quer dar cara, não, mano. Mas não, não quer dar cara. E o cara pediu pra poder ficar e ficar, mano. Cara, não vai dar cara. Meu Deus, é pra ver, cara. Tenta pegar o da vanha. F***! Tá mirado, Orozuki. Nossa, fez barulho. Canelão. O que é isso? Volta pra lá, volta pra lá aqui, volta pra lá. Vai ganhar. Ah, eu cortei todo mundo. Nossa, puxar o Pola, eu vou dar. Não precisa bagar, não. Não precisa bagar. Nossa, mano. Como é que eu não mato esse cara, v***? Dois janelas. Tá lá mesmo. Você não joga mal quando tem medo de comer, não? Eu jogo mal quando eu não como. Eu sou gordo. Só vai, só vai, só vai. Vai, 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 vai. Tá, mas não é uma cara. Ih, aqui, meu. Eu domino a meia de volta, mano. Volta pro meia. Nossa, que bag ruim. É o rato. É o rato. É o rato. É o rato. Isso que eu tô falando, criticando ele. Ah, mano, tem um cara avançado. Esse cara é exótico. A bag foi muito ruim, mas eu ia matar o cara, ó. Pera aí, p***. Pera aí, ó. Não abre no laranja. Pera aí, eu vou ensinar pra você, ó. Se liga. É assim, entendeu? Dá a cara. Dá a cara! Ixi, caiu aí, mano. Eu não saio daqui não, tá? Eu quero que você... Eu não vou sair daqui. Ah, tá difícil acertar a movida ali, tropa. Não, p*** só. Você não tem essa mira toda, não. Pode parar. Para com essa... Parou. Parou. Nossa, esse moleque do meio vai tomar outra, mano. Eu tô nervoso. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Vou entrar com tudo. Bora, 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 bora. Não, não, pra você não, não, pra você não. Não tomou, mas ele abriu um pouquinho a mais agora. O pessoal aqui joga muito recuado, que ia perceber isso. Nossa, eu vou ter que... Pró, tá barato. O que é isso, gente? Abriu. Ele é uma favelha. Oxi. Ele é a direita. Relaxa, relaxa. Mano, se tu estourar o palácio, ele nascerá na caverna fácil. Não, vai lá, só faz um hito. Apaga o motor pra ele, já era. Bunga duas. Eu não tenho coisa, não. Apaga o malinho, apaga o malinho. Eu tô dando a tiros de nar aqui, mano. Só vai, só vai. Só vai, só vai, só vai. Acelera. Passa, passa, passa. Eu quero o bomba aí, mano. Eu quero o bomba aí, né? Eu quero não. Vai acertei a passada? Um zé que é o outro. Nossa, tem dois caras CT. Dá a cara, vai. Dá a cara, cretina. Mano, tem um zé que tem de errado nesse jogo, tropa. Passa pulando meio pra nós aqui, tá tendo? Tá tendo? Passa. Valeu, mano. Muito obrigado, rei. Oh, volta na B no shift aqui, todo mundo. Volta no shift. Eu vou ir dominando. No shift, tá? Eu vou pegar o cara do tapete aqui pra nós. Tem um cara levantado aí. Eu tenho um flash, tá vendo? Não, não, precisa não, precisa não. Tá na vó. Tem um van e tem um... Tá ligado. Espera acabar aqui. Nossa, os caras são esquisitos jogando. Tá na vó. Vou smocar a boca pra nós aí, pera. 10 smoke aqui, 10 smoke aqui. Fora. Errado. Só vai, só vai, só vai. Come, come, come. Pula a janela, pula a janela. O cara, eu não consigo, eu sou ruim demais, sou. Maju, abre de lado, abre de lado, abre de lado e corta ele. Abre no A e no D. Confia, Maju, confia, abre de lado. Ah, eu não sei. Peraí que eu vou rasgar o cara meio, rapaziada. Pode confiar. Nossa. Mano, não, não, se liga, se liga. Repica, 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 covarde. Não, repica não. Mano, é muita leão, né, velho? Jogador de M&M é leão pra... Eles não têm medo, não. É on the way, pô. Só segue o James. Ah, entendi, entendi. Mira a L pra nós, tá tendo? Passou. Uma que ele liga. Tem um meio. Tá nice, mão tá frio. Mano, eu desisto. Eu desisto, tropa. Eu desisto. O tempo de reação do cara é muito melhor que o meu. Só regresso, irmão. Só regresso. Caverna aqui. Tá igual o Negrete lá, cara. Eu acho que o cara faz demais. O seu filho. Ah, mas... Esse cara tá marcado aqui de traço. Exito. Esmolcaram o A aqui. Não vi ninguém da Pente, mano. Esmolcaram o A todo aqui, mas... Não entraram, não. Esmolcaram o CT, tem palácio. Eu saí da B, mano. Tá indo A. Tem caverna. Quer virar pra minha bang? Logo eu? Logo eu, irmão? Logo eu. Nem chorava, mas não acreditava. Você... Ah, é que... Você tem flash? Entrei no jogo, bora. Mais um rato. Dois ratos. Esse bizonho é muito bom, mano. Ele só mata eu, cara. Ele tem coisa contra eu, tá ligado? Ele não gosta. Hum, ajuda o cara meio ali, rapaziada. Tá com a roça. Boa! Mas, Ju, é o seguinte. É você, deixa eu ver. Tá no rato, cara. Tá no rato, cara? Vai voltar a TV, vai voltar a TV. Pode ir ao meu ouvido, essa. Tem meio ainda? Nada. Acho que sim. Vou picar meio. Não tem meio, mano. Tem rato. Deixa esses caras... Eles perdem no tempo todos os rounds. Mas, Ju, você f*** muito, mano. Caixa de fogo. Meio, meio, meio. Meio. Boa. 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 Por que que eles vão fazer uma flecha pra você? Não, Ju. Se tiver carência, fala com a Bunga. Me caverna. Vou gravar. Deixa eu lançar lá, tá, pois. Você que se locou aqui, não? Pode, tá. E aí, mano? Fez tudo, mas não rushou? Tá no B. Tem aí na boca. É a caverna. Caverna, velho. Ó, agora? Tem banho aqui, Majora? Não. Barulho, barulho, barulho. É fake de novo. Cuidado, cara. Liga aí, mano. Qual é? Tá na bomba aí, velho. Aqui não abri. Tá na bomba aí, velho. Eu vou jogar depois aqui, tá? Calaço. Paguei pra você aí, Helio. Paguei. Cara, que gameplayzinha, hein? Fala, Shaolin. Como é que você tá? Por que eu fiquei cego? Caverna. Caverna passou a Tetris, velho. Tá queimando o rato. Tá Tetris, tá Tetris. Tem um Tetris. Queimou. Tá subindo a janela. Subiu a janela. Eu tô ninja aqui, escondido. Muito bem, Tem. Oh, desliga a minha live aí. Meu Deus. Eu não jogo essa p*** nesse modo, não. Meu Deus, eu vou surtar. Eu vou surtar. Eu vou ter um trem. Eu vou ter um trem. Arrasga ele, pô. Ah, ele ia matar. Ele não atira pra matar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou ter um trem. E aí